Cadê? O que você quer mostrar? Aonde está? Está molhando a câmera, tudo aí na chuva. Cadê? O que você quer mostrar? Onde está indo? Onde é? O que é? Aonde? Cadê? Onde vai? Onde é? Está chovendo. Está chovendo. O que é? Onde é? Cadê? Cadê? Onde é? Onde é? Está fazendo de bulbo? Onde é? Cadê? O que é isso aqui para mim ver? Cadê? O que tem para ver? Não tem nada para ver aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O serrador adora essa árvore. praga se as jacas não prestaram não cresceram, não amadureceram direito não prestou o serrador vive cortando já cortou aqui cortou aqui cortou aqui cortou aqui tem frescura parece que quer mostrar alguma coisa quer mostrar ai nada quer mostrar ai nada quer encher o saco só só quem encheu o saco só 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 Obrigado.